Olá, boa noite, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do evangelho. Vamos aqui recebendo vocês, oi Isa, bem-vinda, oi Lu Bacelá, eu vou cumprimentando aqui as pessoas que estão falando, Rociane Diniz, seja bem-vinda, Rociane, Elô Lima Verde, bem-vinda, Cecília Horta, Lu Melo, Vivi Monte, boa noite, Jarleuza, boa noite você também, boa noite, Tosto, Daniela Sensato Monteiro, bem-vinda, Carla Gardênia, bem-vinda, Rosângela, boa noite, boa noite, já o sei, Nazareno, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos a mais essa live do evangelho, esse encontro que a gente tem, oi Marisol, bem-vinda, em torno do evangelho de Jesus, Odigo Macedo, bem-vindo, quando nós estudamos o evangelho segundo o espiritismo, que é uma interpretação espírita do evangelho de Jesus, aqui a Lu Melo está perguntando qual é o tema do evangelho hoje, o tema hoje é o dever, o dever, a cada evangelho a gente tem sempre um desafio de fazer uma leitura, uma leitura atualizada, uma leitura que não seja repressora, uma proposta de religião libertadora, mas ao mesmo tempo uma religião ética, com princípios e com uma proposta de deveres, esse é o nosso tema hoje. Boa noite, Sandy, que saudade, bem-vinda, dona Manoela Páscoa entrou, bem-vinda, muita gente chegando, sejam todos bem-vindos, e a gente vai aqui dando um aviso para os que já chegaram, para os que estão chegando, esse aviso é a respeito da próxima palestra pública, ainda estão acontecendo as palestras presenciais no JEP, elas retornaram e acontecem no Paulo e Estevam da Piedade, sexta, 20 horas, nós temos Aníbal Albuquerque, com o tema As Bem-aventuranças nos fazem seres melhores, eu até sugiro que vocês confirmem, tanto aqui no nosso Instagram, arroba jepe.oficial, quanto vocês podem fazer no site do JEP, a realização da palestra sexta-feira, porque ela foi anunciada antes do decreto, né, de que alguns estabelecimentos fossem fechados à noite, então eu coloco aqui essa questão para vocês, né, que vocês depois deem uma olhada. O tema da palestra, bom, de qualquer forma acontece uma palestra que é transmitida pelo Instagram, será com Aníbal Albuquerque, as bem-aventuranças nos fazem seres melhores, repito, em cima das bem-aventuranças de Jesus, que são a abertura do Sermão da Montanha. Então, aqui vi que já chegou, mais gente, oi Aureliana, boa noite para você também, né, vocês aqui chegando, e vamos fazer a leitura de uma mensagenzinha de abertura, deixa eu ver quem mais chegou, minha mãe chegou, vi aqui Dona Gracinha, Mere Serrano, sejam todos bem-vindos mais uma vez, e vamos aqui fazer a leitura de uma mensagem para abrir o nosso evangelho dessa noite. Boa noite, Rita, seja bem-vinda. A mensagem do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. Até alguém me falava um dia desses, acreditava que todo livro espírita é ditado por um espírito. Nem sempre, né, às vezes é o espírito encarnado, é uma pessoa realmente encarnada que publica aquele livro. Inclusive, as cinco obras basilares da doutrina espírita, elas levam o nome de Allan Kardec, embora a primeira seja dos espíritos, o livro dos espíritos. Mesmo assim, Kardec é que nos faz acessar as respostas dos espíritos, as perguntas feitas e que deram origem ao livro dos espíritos. Aqui nós vamos ler O Crente Enganado Que a tua mente se mantenha quieta, jorrando as energias do otimismo, pois entre o bem e o mal há um abismo para alcançares, na jornada, a meta. A luta em prol do bem está repleta de sugestões e ensejo ao pessimismo. É necessário encher-se de altruísmo e dedicar-se, como faz o atleta. O mal, porém, a tudo se oferece. E a quem por ele miope se interesse, ele se impõe fingindo-se de bem. E assim tem enganado muito crente, de preferência aquele que se sente salvo, mas não faz nada por ninguém. Excelente lição, excelente mensagem e tem muito a ver com a nossa mensagem, com a nossa leitura do Evangelho dessa noite. Muito a ver mesmo. Primeiro, essa parte da dedicação, que é para se dedicar como faz o atleta, e de que o mal se impõe fingindo-se de bem, e de que a pessoa que se engana achando que está salva, entre aspas, mas não faz nada por ninguém. Disso nós vamos falar um pouquinho essa noite. Boa noite, Cacau Almeida, Elísio, Luciléia, Boa noite a vocês também. Então, aqui hoje, nós vamos estudar trechinho, um item, de o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, como costumo dizer, é uma interpretação espírita do Evangelho de Jesus. E é o terceiro livro que foi publicado por Allan Kardec, já com a doutrina espírita constituída. Boa noite, Vanessa e Leila e Joelma. Deixa eu ver mais alguém aqui. Cláudia, sejam todas bem-vindas. E aí, hoje, nós vamos ler do capítulo 17, Sede Perfeitos. E aí, vocês sabem, essa frase foi de Jesus, Sede Perfeitos, do capítulo 17, nós vamos ler a primeira lição das instruções dos Espíritos, intitulada O Dever. O Evangelho segundo o Espiritismo tem sempre uma introdução, que é uma abertura por capítulo, que é uma passagem, ou várias passagens, dos Evangelhos canônicos, aqueles que estão na Bíblia. Em seguida, a interpretação de Allan Kardec a respeito dessas passagens, tomando o Espiritismo por referência. E depois, as instruções dos Espíritos, que são mensagens psicografadas. Em o surgimento da doutrina espírita, Kardec teve o cuidado de não colocar os nomes dos médiuns, que psicografavam as mensagens. Por quê? Porque eram mensagens dos Espíritos. Não havia nenhum interesse em se divulgar à pessoa do médium. Ah, por que fazem isso hoje? Não sei. Se isso é do Espírito, deveria ser realmente a mensagem do Espírito. Mas devem ter as suas justificativas. Às vezes, é para tentar validar aquela mensagem que é daquele médium, aquele médium é sério, tipo um Divaldo Franco, tipo um Chico Xavier. Então, pode ter essa intenção. Mas aqui, nas instruções dos Espíritos, item 7, nós temos a lição intitulada O Dever. E eu vou aqui ir interpretando um pouquinho com vocês dessas passagens. Sempre eu falo um bocadinho e depois abro para ler as colocações de vocês. Então, se vocês puderem se colocando realmente a respeito do texto a partir de 8 e meia é melhor, porque aí não ficam perdidas lá atrás quando eu começo a ler as colocações de vocês. Aqui a gente tem O Dever. Kardec, ou melhor dizendo, O Espírito Lázaro, porque essa mensagem é de um Espírito, O Espírito Lázaro foi uma mensagem escrita em Paris em 1863. ele começa dizendo que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. Que o dever é a lei da vida. O dever é a lei da vida. Então, ele fala aqui do dever moral, do dever como uma obrigação moral, que você tem, olha e vejam que interessante, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Então, às vezes a gente sempre está muito atento no dever em relação aos outros e pouco olha nos nossos deveres, a gente cobra muito, cria uma expectativa muito grande em cima dos outros, lança um olhar severo sobre os outros e muitas vezes não prestamos atenção em o que nós estamos fazendo. O que é que eu estou fazendo daquilo tudo que eu critico, daquilo tudo que eu cobro dos outros, que eu espero dos outros? Qual tem sido a minha participação? O que tenho feito? Então, nós criticamos tanto as pessoas, as pessoas são más, as pessoas são muito egoístas, as pessoas são muito tolas, são irresponsáveis, são orgulhosas e nós? Nós também somos as pessoas e a gente tem que voltar esse olhar para a gente, esse dever para conosco. O que é que eu tenho feito realmente diferente? Se eu quero que o mundo seja melhor, o que eu tenho feito como participante desse mundo para a sua melhoria, além de identificar o que tem que ser feito de melhor? É porque identificar o que tem que ser feito de melhor não é difícil. O difícil é a gente tentar fazer um pouquinho melhor. E aí ele vai dizendo, Lázaro, na ordem dos sentimentos, eu não estou lendo tudo, eu vou escolhendo alguns trechos que eu sublinhei aqui. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Ora, vejam, gente, o dever em antagonismo muitas vezes com os interesses do coração, as atrações do interesse e do coração. Como assim? É difícil cumprir os deveres, fazer o que é certo, fazer o que tem que ser feito. Por quê? Está dizendo que muitas vezes está em antagonismo. Ora, nós estamos encarnados no mundo. Como pessoas encarnadas, nós estamos, as nossas relações com o mundo, com as pessoas, com as coisas, estão intermediadas pela matéria. Esse é o mundo material. Então, eu só consigo acessar a vida quando eu estou encarnada pelos cinco sentidos, pelos meus sentidos físicos. E aí, a gente meio que perde ou não acessa tanto um sentido espiritual, que é o chamado sexto sentido. e nós nos deixamos enganar muito pelos nossos cinco sentidos. Então, todos nós temos a tendência, a busca da satisfação, da felicidade. Nós fomos criados com essa tendência porque ela nos impulsiona o progresso, o crescimento. O nosso desenvolvimento, ele é impulsionado por essa busca. Só que, quando nós estamos encarnados nesse mundo material, a satisfação, a alegria, muitas vezes, chega até nós através desses cinco sentidos. Através do que os nossos olhos veem, daquilo que nos enche os olhos. Através do que causa prazer físico ao meu corpo, uma satisfação física, aquilo que eu acesso contato, aquilo que eu escuto e que me traz um bem-estar. Aquilo que, né, então, que eu vejo, como eu já falei, aquilo que vem pela boca. Então, os nossos sentidos, eles nos fazem entrar em contato com esse mundo e nós ficamos achando que tudo que a satisfação real é aquilo que a matéria nos oferece. Nós nos enganamos. É por isso que os iogues dizem que nós estamos mergulhados em maia, que é essa ilusão. Nós estamos mergulhados num mundo de ilusão. Ora, acho que Platão também já dizia isso, que nós estamos nesse mundo das imagens. A gente vai se enganando com aquilo que a gente vê que não passam, segundo Platão, de cópias da grande verdade que seria esse mundo original, o mundo das ideias, o mundo espiritual. E aí, nós nos enganamos por esse mundo. E o dever é justamente essa conexão que nós temos ainda, o sentimento de dever, o sentido de dever, é aquela conexão que a gente tem com a vida espiritual que vem muitas vezes de forma intuitiva. Muitas vezes. Existe aquele dever que é a imposição da sociedade, que é um dever culturalmente estabelecido, é um dever que a sociedade concorda e que nem sempre é o dever moral. Por exemplo, lá no evangelho nós encontramos que era o dever daquele judeu apedrejar a mulher adúltera, que é o dever fazer determinados rituais, cumprir determinados rituais que Jesus não cumpria como descansar no dia de sábado, não realizar curas no dia de sábado e Jesus ainda assim fazia tudo isso, porque eram deveres iludidos, eram deveres de maia, deveres de quem está mergulhado nesse mundo do engano e Jesus ia além, ele cumpria o dever moral, esse dever do qual estão falando os espíritos aqui é o dever espiritual e aí a gente lembra que lá no livro dos espíritos a questão 621 é onde está escrita a lei de Deus e a resposta é na consciência não é em nenhum decreto não é nem mesmo nos livros sagrados todos nós trazemos a lei de Deus escrita na consciência e nós podemos acessá-la por meio da intuição nós sentimos a lei de Deus em nós ela vem de dentro nos apontando o que deve ser feito mas nem sempre isso vai coincidir com aquilo que a matéria nos faz nos engana como sendo a verdadeira o verdadeiro gerador da felicidade e do crescimento entendem? então aqui a gente está entrando nessa questão e aí Lázaro continua o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio o aguilhão da consciência olha o termo que ele usa a consciência cutuca o aguilhão da consciência o aguilhão é aquele bastãozinho que bate no no burro no animal na vaca para aquela para atanger o gado como a gente faz como fazem os vaqueiros então o aguilhão da consciência guardião da probidade interior e esse interior aqui se refere a dimensão espiritual o adverte e sustenta nos atrai para o que nós devemos fazer mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão o que são sofismas da paixão são as justificativas que nós encontramos para fazer alguma coisa que vai ferir o próximo alguma coisa que se afasta desse dever desse caminho de crescimento dessa conexão com a motivação espiritual da vida e aí a gente tem aqui chamar atenção também que é muito perigoso né a gente esses sofismas da paixão é muito perigoso quando a gente está falando de dever olha aí o espírito até diz o dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós a velha lei é regra de ouro né nós nos colocarmos no lugar do outro não faça o outro aquilo que gostaria que não gostarias que o outro te fizesse não faças a ele e aí a gente vê aqui também gente o perigo que é quando nós achamos né que que estamos corretos porque ele diz assim olha os sofismas da paixão nós muitas vezes né achamos que temos o conhecimento do que deve ser feito que a gente conhece a verdade e ai não eu estou devendo aqui eu estou fazendo de acordo com a minha consciência minha consciência diz que as pessoas devem ser assim assim assado e ai eu tento constranger as pessoas a fazerem como eu penso né eu quero obrigar as pessoas a seguirem aquilo que eu acredito é por exemplo o fanatismo o fanatismo é isso eu acredito numa coisa a minha consciência diz que é que aquilo ali é o correto e eu tento impor aos outros aquilo que eu acho correto ora esse é o princípio de todo ditador o ditador acha que ele sabe o que é certo e que os outros não sabem o que é certo ele não confia na consciência dos outros ele não confia que exista Deus dentro dos outros também a guiá-los e ele acha que ele pode chegar e impor aos outros porque ele está do lado correto porque ele está do lado do dever né então isso é muito perigoso então esse dever por isso que começa a lição dizendo é primeiro para consigo mesmo e esse dever do qual a gente está falando não são as regras que nós herdamos como imposições como muitas vezes são paradigmas preconceituosos sobre o que deve ser feito lembremos que Jesus disse também assim aquele que não abandonar seu pai sua mãe por amor a mim não é digno de mim sua mãe mais um bocado de coisa e aí você fica perguntando como assim Jesus diz isso é porque nesse caso o pai a mãe são símbolos justamente dessas imposições que nós recebemos como sendo a verdade algumas imposições que as pessoas algumas coisas que os nossos pais princípios que os nossos pais nos passam que são na verdade preconceitos e que nós perpetuamos por exemplo preconceito contra a mulher algumas regras que existem algumas frases que nós repetimos toda mulher é assim o homem é daquele jeito hoje em dia se questiona isso a mulher fica dentro de casa o homem sai de casa as mulheres fazem melhores trabalhos pequenininhos os homens fazem melhor o trabalho x e y mulher mãe 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 é incrível mãe é quem realmente cria o filho o pai é um coadjuvante isso gente é cultural então a gente acha lindo porque mãe é mãe pai não é ninguém pois nós temos que mudar isso daí começando a conscientizar os nossos filhos de que os homens também tem uma responsabilidade perante os filhos e é igual a mãe carrega o filho dentro da barriga isso permite a ela uma conexão maior já no começo mas o pai tem a vida toda para estabelecer para igualar essa conexão e aí a gente volta a mais uma parábola de Jesus que é o trabalhador de última hora que não interessa a hora que o trabalhador chega naquela hora que ele chega fazendo seu trabalho corretamente ele recebe a sua paga então não interessa se o pai só vai entrar com a participação maior diretamente em relação ao filho porque indiretamente ele está participando no cuidado com a mãe gestante não interessa se ele só vai entrar depois que o filho nasce depois daqueles meses de gestação não interessa o filho não vai amar mais o pai ou a mãe porque ele só entrou depois se ele entra depois porque ele só pode entrar depois nesse momento mas ele entra com presença e entra com força é igual e tem casos que pais até ultrapassam porque o amor não tem sexo não importa se é o homem ou se é a mulher e que nem sempre a maternidade e a paternidade são estabelecidos pela consanguinidade nós temos visto isso na vida bem mas aqui sem a gente se estender para além em outros temas vamos vendo aqui Deus criou todos os homens iguais para a dor todos os homens são iguais todos os homens sofrem padecimentos então existe uma igualdade na criação todos estamos sujeitos à mesma lei talvez ele vai dizendo aqui a gente não possa dizer que é a mesma coisa em relação com relação ao bem porque aí isso daí é uma conquista pessoal cada um vai conquistar a sua posição de felicidade a sua posição no bem mas todo mundo passa pelas mesmas vicissitudes pelas mesmas dificuldades ô Carolina que mentira porque tem gente que eu já vi que sofre que sofre desde que nasceu e tem gente que quase não sofre nada pois é primeiro às vezes a pessoa que não sofre nada é a narrativa dela que é uma narrativa pela perspectiva otimista pela perspectiva da fé pela perspectiva da esperança tem gente que narra a sua história valorizando focalizando aquilo que dá certo e aí ela faz parecer essa pessoa que na sua vida não houve sofrimento como tem gente que narra a sua história pela perspectiva do que dá errado e essa pessoa faz parecer que sua vida foi unicamente sofrimento não é que essas pessoas necessariamente queiram enganar os ouvintes elas mesmas são assim elas olham para o aspecto positivo e para o negativo existem esses casos e existem realmente as situações de pessoas que nascem em determinados lugares em que elas estão menos sujeitas a determinadas vicissitudes principalmente de ordem material do que outras e aí o espiritismo nos informa nos fala que na verdade isso se deve a reencarnação então nós temos várias oportunidades ao longo de várias vidas de experimentarmos todas as condições possíveis de vida no nosso planeta mas todas as lições nós temos que aprender então numa vida eu nasço feio noutra vida eu nasço bonito numa vida eu tenho a experiência da doença noutra vida eu tenho a experiência da saúde numa vida eu tenho a experiência da pobreza noutra vida eu tenho a experiência da riqueza eu tenho a experiência do masculino num corpo masculino outro num corpo feminino então isso é possível a todos os espíritos mas nós vamos atravessando as experiências enfrentando as dificuldades na medida que nós temos condições de enfrentá-las quando o discípulo está pronto diz o ditado a lição aparece e é assim que acontece e aí o espírito Lázaro continua ele fala que o dever eu achei tão bonito aqui é a bravura da alma que enfrenta as angústias da luta ele é austero e é brando olha que interessante a ponto pronto a dobrar-se as mais diversas complicações e conserva-se inflexível diante das suas tentações o cumprimento do dever é essa busca do equilíbrio não é uma ortodoxia e uma rigidez extremados não é uma inflexibilidade as pessoas que são inflexíveis afeitas agarradas às regras muitas vezes as pessoas estão desesperadas com medo do vulcão que tem dentro delas e não é por aí que a gente consegue realmente cumprir o nosso dever nós temos que ter uma certa flexibilização então a gente tem por exemplo dentro da psicologia junguiana a ideia da sombra que muita gente fala repete e talvez nem tenha conhecimento do que seja verdadeiramente essa sombra da qual fala Jung dentro de nós existe muitas vezes alguma parte partes desconhecidas Jung diria que o inconsciente todo é sombra porque ele é desconhecido mas nós muitas vezes temos dificuldade de encarar as nossas partes más as nossas partes destruidoras destrutivas partes nossas brabas e o que é que acontece a gente fica reprimindo isso reprimindo reprimindo então reprimir os nossos desejos as nossas paixões não é saudável em nome do dever como é que a gente faz aí ele vai falando que dever esse caminho do meio esse equilíbrio né esse diálogo travado entre os nossos extremos como assim então digamos que eu tenha dentro de mim uma eu tenho a carol doce digamos não isso é verdade eu tenho a carol doce a carol legal também tenho a carol dura e braba e a carol forte então na adolescência às vezes a gente solta porque a gente foi viveu aquele ladinho doce ó aí fica brabo né a gente fica mais ranzinza mais brigão mais revoltado é o que está na sombra muitas vezes assoma é nos momentos de transição nos momentos de crise assombra muitas vezes assoma aquilo que foi reprimido tipo isso na adolescência digamos na famosa crise do cachorro doido né a idade da loba enfim o que é que acontece aquela repressão sexual de muitos anos ela aflora ela vem com tudo e às vezes toma a pessoa e como diz o livro dos espíritos as paixões são como um cavalo úteis se dominadas perigosas se dominam a gente precisa olha que interessante a gente precisa dessa sombra útil se dominada o problema é que a gente quer eliminá-la e não é por aí não é por aí a gente tem que dialogar com ela o maior exemplo disso é o diálogo de Jesus com o demônio no deserto quer dizer o demônio é a sombra do Cristo Jesus enfrenta a sua sombra e ele né vai respondendo a ela e encontrando saídas para as propostas dela entendem e é assim que ele começa a sua missão ele começa ele trava esse diálogo com ela e ele responde a ela e alcança patamares superiores então ele realmente ele tem o poder mas o poder dele é conectado a Deus então ele não se entrega às propostas do lado sombrio e assim somos nós então digamos como eu falei né esse exemplo da Carol Braba e a Carol Omega e Doce o que eu tenho que aprender a fazer se eu ficar reprimindo a Braba e fico só aqui sendo fofinha chega um dia em que eu me aborreço eu perco o controle a Braba encontra a hora de sair ela me toma e eu viro como é que o pessoal diz e eu eu fico virada na giraia né no giraia virada no giraia pá né roda a baiana faz o escândalo e depois fico só com a vergonha né como é que eu fiz um negócio imagina o povo que vê as lives me esconde abre um buraco aí pra me esconder vou ficar desesperada como é que a gente faz isso por quê porque eu tava reprimindo não é pela repressão se eu reconheço que isso existe em mim eu vou tentar às vezes eu vou pegar dessa Carol aqui a força e a determinação dela então às vezes eu tenho que ser forte mesmo tenho que ser firme até na educação dos filhos nem sempre dá pra ser eu tenho que chegar ó isso daqui é assim e pronto e tem até que ser ditador às vezes eu brinco assim eu digo pros meus filhos eles sabem eu digo ó família é ditadura porque às vezes você vai pra escola não é porque você quer não querendo ou não querendo meu amigo você vai para a escola não tem essa opção é não quero hoje eu tô chateado não vai né mas a Carol Doce é aquela que escuta por que que você não quer ir né primeiro impõe você vai sim tudo bem ou primeiro conversa o que que você quer mas você vai vamos fazer aqui então eu vou usando esses dois aspectos do meu ser né esses dois aspectos o da sexualidade também quando ela vem aflorando não adianta você reprimir vamos tentar negociar com ela vamos fazer o diálogo Jesus e o demônio no deserto eu vou conversar com essa com esse aspecto da minha realidade porque eu tô encarnada porque isso faz parte do meu corpo isso faz parte do meu ser né tem uma dimensão psíquica também na sexualidade que merece ser atendida então eu vou conversando com isso o que que eu tô querendo com isso entendeu gente então o dever ele deve ser esse ponto de equilíbrio não é aquela rigidez aquela chatice aquela pessoa intolerável que quer tudo dentro daquele jeitinho na forminha e que se não for assim o chato se revela enche o saco e ninguém aguenta mais não é a gente virar chato por favor esse chato não faz melhor o mundo o que faz o melhor o mundo são as pessoas que dialogam as pessoas que tem a sua flexibilidade mas que nem por isso perdem o seu roteiro de princípios de regras válidas tipo a regra de ouro de respeito ao próximo de acolhimento e consideração é por aí e eu queria agora dar uma olhadinha né pra não falar tanto que não dê tempo de ouvir aqui vocês de ler aqui vocês né queria dar uma lidinha no que que vocês Marissão não consigo lhe imaginar né oh meu amor meus filhos meu marido conhecem a Carol na Brabice viu mamãe também conhece Carol mas a mamãe já conheceu a Carol adolescente né já houve muita mudança graças a Deus de lá pra cá Elô Lima Verde diz que o dever é a busca do equilíbrio entre a sombra e a luz lindo Elô é isso mesmo Manu tá dizendo que eu sou doce forte resistente como as tâmaras que brotam na aridez do... vale Manu que coisa linda peraí eu tinha que printar um negócio desse vou pregar num quadro Carol doce forte resistente como as tâmaras que brotam na aridez do deserto gostei muito obrigada Manu sabe que o nome Caroline ele vem de Carlos né do império carolíngio né de Carlos que vem que significa viril então eu sou o viril do feminino eu gosto disso acho que é uma busca do equilíbrio já começando pelo nome Carol Braba outra morrendo de rir ah gente eu sei ser braba Luciana Zandona tenho inúmeras sombras chameias a conversar e tenho tentado praticar as mudanças entendendo e me permitindo chatear-me aborrecer-me ter um tempo para processar tudo e promover a mudança é isso mesmo Luciana a gente tem que respeitar o nosso tempo se a gente fizer isso a gente estoura até menos a gente está sempre diz Carl Hodgers que é um psicólogo americano fundador da ACP da abordagem centrada na pessoa ele diz assim que quanto mais a gente leva uma vida autêntica e congruente menos a gente tem que estar remediando as coisas menos eu tenho que estar consertando as coisas porque aí não vou ter essas explosões porque eu me dou o tempo então eu digo muito recomendo sempre nos relacionamentos na hora na hora da raiva não é a melhor hora de conversar se possível tente afastar distanciar-se um pouco daquele momento para que você depois possa conversar com outro eu por exemplo criei o WhatsApp comigo mesma eu converso comigo no WhatsApp vocês sabem como é isso eu mando mensagem para mim para não mandar mensagem para o Marcos aí eu mando a mensagem para mim no outro dia Marcos é o meu marido no outro dia eu leio aí eu vejo não dá para filtrar que enxugue ah não vou mandar isso não besteira já passou é interessantíssimo quando a gente faz isso então eu libero aquilo ali mas ainda não chega no outro porque eu vou depois tirar a raiva e vou poder enxergar melhor porque a raiva nos deixa num estado alterado de consciência a gente não tem a mesma clareza quando está com raiva como é que a gente faz um WhatsApp com a gente mesmo vou ensinar para vocês vocês fazem assim a gente não monta grupo vocês fazem um grupo você e uma melhor amiga ou um melhor amigo aí depois você exclui o amigo ou pede para ele sair e vai ficar só você nesse grupo entendeu e aí toda a mensagem que você manda é só você que lê aí você cria o seu próprio grupo do WhatsApp você com suas sombras como eu disse aqui a Luciana pronto faça você o seu grupo o grupo das sombras e você conversa consigo mesmo se você estiver com raiva você estoura lá no WhatsApp e não manda para o outro as pessoas gostaram de alguma explicação aqui a Ítala Tassiana hoje vim pedir oração para o meu pai que está com Covid está internado com os pulmões comprometidos em 70% ô Tassiana que situação difícil né vamos 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 torcer para o seu paizinho ficar bem tem tanta gente nesse mundo não só de Covid tanto sofrimento no mundo às vezes a gente para olhar tem tanta dor no mundo tanto sofrimento que a gente nem sabe que está acontecendo naquela hora agora enquanto nós estamos aqui né vamos pedir que os bons espíritos protejam o seu pai Tassiana faça aquela prece por ele emita aquela energia de amor para ele mas faça como Jesus no Horto das Oliveiras que disse assim pai livra de mim esse cálice mas que seja feita a sua vontade e não a minha porque Deus sabe o que é melhor para cada um mas se Deus quiser se for o melhor para o seu pai e esperamos que seja estamos torcendo emitindo todos os fluidos para que seja ele vai se recuperar vamos pensar dessa maneira entregar é claro ao nosso grande pai celestial a Fê Rabelo essa live vai ficar salva só consegui chegar agora se nada der errado Fê vai ficar salva sim é porque já aconteceu acho que duas vezes da live eu não consegui salvá-la por algum problema Isabelle está dizendo que eu sou fofa e libriana e acho que cumpre os meus deveres eu vou tentando tentando gente eu sou libriana mas tu sabes que eu nasci em escorpião então tem esse lado também Luciana concentrada e orando pelo seu pai está dizendo olha que coisa linda vamos todo mundo pedir pelo pai da Tarsiana e por todas as pessoas nossos parentes amigos que estejam sofrendo agora pelas pelas mais diversas causas inclusive Catiúcia não a conheço mas as vossas palestras enchem-me de esperança que coisa boa é a esperança que eu também sinto certo Catiúcia quando eu venho pra cá eu divido com vocês a minha forma de ver a doutrina espírita vocês vão encontrar outras interpretações essa é a forma que eu tenho eu escolhi ler a doutrina espírita ler os ensinamentos dos espíritos de um modo lembrando sempre de que o amor é a grande lei universal então tudo tem que ser filtrado pelo amor quando tem alguma coisa que eu digo isso aqui seria amor não é amor então não é assim que é pra ser lido então um Deus que castiga um Deus que pune acho que não é pra ser lido assim então às vezes eu vejo os espíritas fazendo releituras de velhas crenças por exemplo eles colocam no lugar do inferno o umbral o que é umbral é porque André Luiz diz que quando desencarna passa oito anos e ele dá uma contagem terrena isso é uma comparação porque o mundo espiritual não deve obedecer a contagem da dimensão terrestre é uma linguagem comparativa uma linguagem figurada talvez pra que nós possamos entender que ele passou muito tempo numa região ou muito tempo se passou na terra numa região que ele chama de umbral umbralina e o que é umbral umbral é passagem então assim quando você transita pro mundo espiritual você faz uma passagem e essa passagem será mais ou menos dolorosa de acordo com sua consciência então a gente não tem que ter medo desse lugar espacial umbral porque senão a gente tá só fazendo a releitura de uma velha crença no inferno então tem gente também que olha a lei de causa e efeito como o pecado original então eu tô cometendo tá me acontecendo algo hoje aqui porque na vida passada eu fiz isso fiz aquilo fiz aquilo não, você tá acontecendo algo ruim com você hoje aqui porque você ainda precisa dessa experiência pra crescer não é porque na vida passada claro que tudo que a gente age tem as suas reverberações tem as suas repercussões que vão ser colhidas mas não é uma punição um castigo uma expulsão do paraíso não é um processo educativo é um processo de busca da consciência maior da proximidade com Deus do Deus em nós da consciência de Deus em nós então a gente tem que ver como a gente tá lendo ah, tem espírita que pensa obsessores como demônios ah, cuidado com os obsessores você vai fazer isso mesmo o obsessor tá do lado você vai pra aquela festa olha os obsessores eu digo, gente menos espíritos são gente a gente não pode viver na vida com medo de gente eu não vou sair de casa porque tem gente ruim no mundo eu não vou mais fazer nada porque tem gente ruim no mundo tem gente ruim no mundo e eu às vezes sou essa gente ruim não é tem gente ruim tem gente boa então os obsessores só quer dizer é uma forma de dizer que os espíritos que estão influenciando as pessoas temporariamente eles estão equivocados e eu só entro na dele porque eu concordo com ele assim como às vezes eu entro de um amigo encarnado porque de uma certa forma eu concordo com ele existe algo que me mantém naquela condição tá bem? então a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente vai lendo eu sempre penso não como é que é uma maneira amorosa de ler isso aqui vamos pensar melhor? então vamos por aí esse exemplo o Jean Ribeiro tá dizendo esse exemplo de sombra que você deu é levinho e quando a sombra é mais pesada aí eu não ia dizer que eu não vou me expor aqui contando uma sombrona horrorosa mas é assim também a sombra é mais pesada por exemplo você pode ter uma sombra assassina tipo tem vocês já perceberam alguns filmes tipo ah eu já dei esse exemplo mas depois eu conto pra vocês enfim alguns filmes tem cenas de morte de assassinato que o diretor ele tem um esmero e um cuidado de mostrar como acontece uma decapitação bota a cena o que é isso? é a sombra dele mas a sombra dele ele consegue imaginar como seja um torturador ele consegue imaginar como seja um homem mau e de onde ele está tirando isso? ah de tudo que ele leu mas ele faz uma leitura de dentro a sombra dele está a serviço olha que incrível está a serviço da tomada de consciência e da arte vocês já viram aquelas histórias todo mundo conhece a história desse pessoal que invade os hackers que quando invadem grandes grandes bancos por exemplo grandes sistemas de segurança na internet eles acabam sendo contratados depois tem aquele filme Prenda-me se for capaz por que? pronto é um exemplo de integração de uma sombra bem horrível o filme Prenda-me se for capaz que é uma história real então tipo os hackers eles são chamados para o outro lado vamos usar essa sua capacidade de ver de ver o mal de ver as possibilidades de roubar vamos usar isso para proteger então isso é uma integração de sombra olha que legal colocada a serviço de algo melhor de algo dentro do dever dentro das regras inclusive das regras sociais não é bom? então é mais ou menos isso já a gente vai pegando o aspecto negativo como é que eu posso integrar isso de uma forma positiva a literatura é uma integração de sombra muitas vezes onde você tem uma entidade do mal um ser demoníaco como um Drácula e você usa toda a tua criatividade para imaginar situações malévolas para convidar as pessoas a se protejam em tudo para falar do bem também é uma forma então são as diversas integrações a arte ajuda a integrar as sombras também a religião ajuda a fazer isso a gente tem assim várias maneiras de ir integrando a sombra eu também faço isso mensagem para mim mesma Jacir Ferrari está dizendo pois é eu descobri porque a gente manda uma mensagem às vezes para uma pessoa e aí depois você arrepende pois não devia ter falado isso ou fala então primeiro escreve e manda só para você no outro dia você lê a mensagem o que você escreve e você vê se realmente quer mandar aquilo ali espera um pouquinho aquela raiva e passando para que você veja o que você vai fazer com aquilo ali mesmo qual o seu objetivo naquela mensagem é realmente esclarecer ou dar uma tacada de vingança e a gente vai ter que ser honesto com a gente mesmo a Isa está recomendando gritar no travesseiro e tomar um banho também ajuda é né gritar no travesseiro é uma boa se chama catarse é assim gente o nosso corpo ele registra o nosso corpo ele tem é uma reação natural do organismo quando você se sente ameaçado o seu corpo ele tem uma tendência isso é a nossa parte animal de reagir então ou a gente reage enfrenta ou a gente corre é o mecanismo de lutar ou fugir são os a reação primeira é lutar ou fugir quando você se vê impedido de lutar ou fugir você pode congelar até a situação passar os animais fazem isso então eles congelam você vê isso na dona barata a barata muitas vezes ela se finge de morta desgraçado a barata está ali se fingindo de morta quando você vê cadê a barata ela não morreu de verdade ela só ficou ali fingindo eu que tenho medo de barata o sei como elas são espertas então ela fica ali fingindo de morta porque ela congelou e quando você se vira aqui e volta ela foi embora mas dizem que os animais existem vídeos na internet depois desse processo de congelamento eles se tremem nesse tremor eles liberam aquela energia represada energia represada naquele momento de ameaça à vida o ser humano por ser um ser inteligente ele se sente ameaçado não só por ameaças físicas mas também por ameaças emocionais tudo aquilo que ameaça o meu eu a minha noção de eu a percepção que eu tenho de mim mesma a minha paz o meu bem estar eu tenho como ameaça à vida então meu corpo ele se prepara para lutar ou fugir quando ele não pode fazer se eu opto ou não fazer nenhuma das duas coisas eu posso congelar ali naquele momento mas eu tenho que liberar essa energia como o animal faz ele tem os tremores e aí a Isa deu uma dica você grita no travesseiro é uma boa dica mesmo Isa então você pega e você vai liberar aquela raiva às vezes num grito é mais saudável do que você liberar bebendo porque aí é uma espécie de fuga então você dá aquele grito ou você soca mesmo tem gente que tem um saco de boxe dentro de casa para você liberar aquilo ali e aí depois você volta a si você sai do momento de ameaça então pessoas que guardam muito e não liberam elas vão depois desenvolver a tendência é você estar juntando aquilo tudo e aquilo vai ser liberado de alguma forma às vezes na hora errada então você teve uma dissociação e aquele elemento de ameaça aquela situação de ameaça você vai aliviá-la de uma outra forma em cima de alguém que não tem nada a ver então às vezes você guarda uma raiva e você vai no trabalho e você vai descontar nos seus filhos então você libera em quem não tem nada a ver e aí você não faz essa conexão você não fez essa conexão você não integrou esse sentimento você não tomou consciência e aquilo vai ser liberado aos poucos várias vezes porque o corpo vai pedindo porque você está sempre se sentindo ameaçado é interessante então gente nós estamos nos aproximando depois a Luciana está dizendo que a experiência dela de sombra é braba mesmo e garanto que dá certo praticar aos poucos ah que legal Luciana sinto muito muito distante diz a Catiúcia das práticas de amor e caridade sinto falta desse calor quando estava no Brasil Catiúcia lá no evangelho fala muito de outras formas de práticas de amor e caridade também os espíritas nós fizemos uma leitura às vezes muito materialista também do amor e da caridade de como se eu praticar a caridade eu vou fazer parte de uma distribuição de sopa eu vou visitar os enfermos legal isso é ótimo mas existem outras formas de caridade que você pode fazer com as que você está em casa não tenha dúvida Catiúcia onde quer que você esteja você tem a oportunidade de fazer o bem às vezes um ouvido que a gente dá para alguém estou escutando uma amiga não precisa ser uma pessoa que esteja passando fome existem outras fomes no mundo existem fomes de amor existem fomes de compreensão e aí também são oportunidades de fazer a caridade eu acredito que se você for menos exigente consigo mesma você vai observar que você faz o bem sim e que você pratica o amor talvez muito mais do que muita gente que sai por aí distribuindo presentes para crianças carentes né presta atenção se você não tem praticado o bem bom gente como eu estava dizendo vamos aqui encerrando a nossa live agradecendo a presença de todos vocês as palavras que eu estou vendo aqui muitas palavras amorosas palavras de incentivo aqui está falando da teca ele sublima né Carol é isso aí mesmo teca é uma lapidação constante e liberar o choro Xelny pergunta vale? só vale Xelny chorar também é uma forma de você aliviar o que está represado chore meu marido vive falando que precisa de um saco de box Vanessa pelo amor de Deus arranja porque senão ele faz você o saco vai lá e arranja esse saco de box para esse homem coloca no canto da casa nem que não fique tão bonito mas faça isso por amor a si mesma isso é verdade eu libero no crossfit diz aí ah legal é uma forma também de você liberar que está te trazendo uma saúde né um bem estar gente muito obrigada vamos aqui fazer uma mensagem uma mensagenzinha de encerramento né e essa mensagem também do livro cura teu coração e aí aqui vai até para quem quem está doente para quem conhece alguém doente né para o pai da Taciana enfim vamos ler aqui prece do enfermo ó Deus estende a tua mão amiga sobre o futuro enfim do que me aguarda eu sei que o que tem fé não se acovarda mesmo se a morte corporal periga a minha fé cada vez mais se liga ao meu senhor que me conforta e guarda e faz com que meu corpo velha farda de carne aguente o peso da fadiga mais uma vez te peço mais coragem para enfrentar os tombos da viagem na jornada por mim mesmo escolhida que eu possa me portar como o cristão que exposto a morte achava que a missão do testemunho estava enfim cumprida é verdade por isso que se chama provações é quando a gente prova que aquilo que a gente fala que aquilo que a gente defende realmente está dentro de nós faz parte da gente e a gente carrega isso para enfrentar as situações mais difíceis esses são os momentos de provações então que nós tenhamos muita fé nos nossos momentos de provações que nós não esqueçamos esses momentos em que nos encontramos aqui quando estivermos atravessando as nossas provações e se alguém porventura estiver atravessando essa provação agora que possa sentir o passe fortalecedor dos espíritos eles estão nos fortalecendo a todos mas a você que esse passe seja sentido realmente como uma mensagem de incentivo para ter fé e acreditar que tudo que acontece é para o seu melhor então que nós possamos ficar nessa paz que Jesus nos proteja a todos nós gente e que possamos cumprir os nossos deveres no caminho do meio sem nos tornarmos chatos fazendo o que deve ser feito cumprindo a nossa parte entendendo que nem sempre os outros vão nos entender e deixando dando ao outro a chance de não nos entender basta que Deus veja as nossas intenções bom deixando aqui um tchau para vocês muita luz muitas bênçãos e na próxima quarta-feira nos encontramos novamente aqui vou me despedindo do Fausto da Silvia da Neuma da Daniela da Daniela sensato da Regina do Ivan da Rociane da Cláudia do Frodo da Tani da Jerusa do Elísio e Luciléia da Janaína da Janaína Caetano da Vanessa Kelly da Sali da Salete Sali Araújo da Ítala Tassiana que falou aqui que seu pai fique bem Ítala da Mara da Teca da Viviane da Nayane da Marley de Gui tá bom pra todos vocês muitas bênçãos pra minha mãezinha Meri Serrano gratidão você querida Auri Conceição fiquem com Deus Nayane a gente se encontra se Deus quiser semana que vem sexta-feira às 20 horas aqui vocês vão ver a palestra do nosso amigo Délio fiquem com Jesus tchau 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 Manu beijão pra você tchau 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 Obrigado.